Gente, são 8 horas e 10 minutos, todos nós ficamos ontem na expectativa. Nós aqui ficamos na melhor expectativa no que se refere à saúde, o estado de saúde do ex-governador João Alves Filho. 8 horas e 10 minutos, a boa notícia agora, agora, é que ele permanece internado no Hospital Santa Luzia, em Brasília. O ex-governador reside na capital federal atualmente. O que aconteceu? Você tem acompanhado pelas redes sociais, pelos sites, pela nossa TV Atalaia, o ex-governador sofreu um mal súbito, está na unidade de terapia intensiva UTI. O estado dele é considerado grave. Por telefone, a senadora Maria do Carmo informou que o ex-governador João Alves Filho teve uma melhora animadora. Que boa notícia, né? A gente sempre torce pelo melhor, pela recuperação do ex-governador. Ele está reagindo bem com a medicação. E o ex-governador tem 78 anos. Ele é portador de Alzheimer. Eu estava lendo, inclusive, um texto da filha dele, comovente. A filha postou um texto muito, 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 de extrema sensibilidade, quando do aniversário dele, no dia 3 de julho. E ela fez esse comentário, escreveu esse comentário, meu pai, e dizendo que o governador não havia se lembrado do próprio aniversário, mas ela não esqueceu. Ela escreve, Confesso pra mim, é muito difícil ver meu pai, com os olhos miúdos, perdidos no horizonte, com sua gargalhada, enfraquecida, dentre tantas e tantas outras coisas. Não é fácil pra mim ver meu pai, o maior homem da vida pública, aracajuana, sergipana, com Alzheimer, sem lembrar de pequenas coisas, como seu aniversário de casamento, a idade, pessoas e fatos históricos de sua biografia. Lembro do pai, do marido, que largou a família por um povo, que tanto amou, mas tanto, tanto, tanto amou, causando até raiva na família, pois estava sempre ausente em momentos importantes para todos nós. Homem forte, homem íntegro, obstinado pelos seus próprios sonhos, homem de muita fé, tem Nossa Senhora da Conceição, como sua madrinha e protetora, Ele é meu esteio, meu exemplo, Ele é meu pai. Dele herdei tanta coisa, o amor pelo povo, o olhar pelo presente, vendo o futuro, a gargalhada, obrigado, meu pai, tenho muita honra em ser sua filha. jornalista Ana Alves, filha do ex-governador, postando essa mensagem tão bonita, tão comovente, um texto emocionado, exatamente no dia do aniversário do nosso eterno governador. E nós aqui, do Sistema Atalaia de Comunicação, torcemos pela sua mais pronta recuperação. Só um rápido comentário. Fake news é terrível, é uma doença. Eu sofri exatamente na pele o estrago tremendo que é provocado por fake news. Então, eu peço a você, que dá muito mais valor a curtidas, a likes, que você se lembre que você também é um ser humano. Você, eu presumo, tem a família. Você tem família. Tenho certeza absoluta disso. Pense em seus familiares. Pense. Se você soubesse que alguém, eu vi várias, não foram duas nem três, várias publicações anunciando o falecimento do nosso ex-governador. Falta respeito. Eu tenho absoluto e total nojo por pessoas da minha profissão que valorizam muito mais a exclusiva, a notícia inédita, a antecipação do fato. Eu tenho verdadeiro asco por profissionais, entre aspas, porque não são profissionais, quando se antecipam a uma tragédia única e exclusivamente pela satisfação pessoal. Então, eu imploro a você quando você pensar em realizar esse crime, porque é um crime, é uma mentira. Divulgar uma mentira é crime que você pense em sua família. Você tem família? Você tem pai? Você tem mãe? Você tem filhos? Você tem avô? Você tem avó? Você gosta de alguém? Pense nisso. Não seja irresponsável. Não seja inconsequente. Não crie e muito menos compartilhe. O que eu recebi de compartilhamento dessas mensagens, olha, isso é terrível. É terrível. A ferramenta é extraordinária, mas ela mal utilizada, ela provoca dor, ela provoca desespero, ela provoca tristeza. Não seja um agente disso. Tenha, acima de tudo, responsabilidade. Eu me envergonho quando eu constato isso, quando eu vejo falsos profissionais e outros que nem são. Então, um recado para você, presta bem atenção na fonte. De onde vem? De onde vem esta informação? Há profissionais sérios e há curiosos apenas. Gente que vai ali, digita e se diz profissional de comunicação, profissional de informar. Eu sou jornalista. Não sei de onde você é jornalista. Você que promove a mentira. Você que promove a farsa. Você que divulga o erro e, acima de tudo, a maldade. Me envergonho disso. vamos lá. Obrigado.